Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. Então o tecido conjuntivo, ele apresenta diversos tipos de células envolto em abundante matriz celular. Essas matrizes celulares são formadas por fibras e também por uma substância chamada substância fundamental amorfa. Quais são as funções desse tecido? Então as principais funções desse tecido é a sustentação e conexão entre esses tecidos, como por exemplo a conexão entre o músculo e o tecido ósseo, o preenchimento de estruturas e de órgãos e o armazenamento como gordura, água e eletrólitos. Então quais são as células que compõem esse tecido? Então principalmente os fibroblastos, que são as principais e mais abundantes. Mas nós também vamos ter principalmente células do sistema imune, como macrófagos, mastócitos, plasmócitos, linfócitos, além de adipóstos, ou células adiposas, em que vai ter armazenamento de gordura. Então os fibroblastos são as células que vão produzir essa matriz extracelular. Então elas são responsáveis, nesse caso, por sintetizar colágeno e elastina que vão dar característica desse tecido conjuntivo. Então aqui nós temos um esqueminha mostrando como que é o fibroblasto. Então ela é uma célula longa, alongada e afilada, onde nós podemos ter os fibroblastos ativos, onde está sendo produzida a matriz, ou ele pode estar na forma inativa, que nós chamamos de fibrócito. E aqui nós temos um corte do tecido conjuntivo mostrando essas células, então nota que são células afiladas. E aqui nós temos o núcleo central. E nós temos daí então as fibras, as fibras que vão dar a característica do tipo de tecido conjuntivo. Então nós temos fibras colágenas, reticulares e elásticas. As fibras colágenas, elas são formadas por polímeros de tropocolágeno. Então o que acontece? Esses tropocolágenos, essas moléculas, elas formam polímeros, vão formar fibrilas, e essas fibrilas vão se associar e formar fibras, que vai de 1 a 20 micrômetros. Então elas são, esse tipo de fibra, ele tem uma grande resistência à tração. Então aqui nós temos uma micrografia mostrando as fibrilas, notem que elas são estriadas, e esse conjunto de fibrila vai formar uma fibra. Aqui nós temos uma microscopia óptica mostrando as fibras coradas em vermelho. Então aqui nós temos umas fibras, são essas mais largas, são as fibras de colágeno do tipo 1. Nós temos também as fibras reticulares. Então as fibras reticulares, elas são formadas por colágeno do tipo 3, e elas são mais finas, elas vão de 0,5 a 2 micrômetros. Então essas fibras reticulares, elas vão formar uma trama, uma rede, e elas vão ser extremamente importantes para dar estrutura para as células. Então elas vão formar uma rede que vai estruturar os órgãos. Nós temos também as fibras elásticas. Então as fibras elásticas, elas vão formar esse maranhado de fibras, e elas têm a possibilidade de distensão. Então essas fibras elásticas, elas permitem a produção de um tecido conjuntivo elástico, nesse caso. Então elas podem ser estiradas reversivelmente, retornando à sua posição original. E elas podem formar tanto fibras, como também podem formar laminas, ou redes de fibras elásticas. E nós temos a substância fundamental. Então o que é essa substância fundamental? Então ela é uma substância, é uma mistura incolor, transparente e viscosa, por isso a morfe, ela não tem uma forma definida. E ela é formada principalmente por proteoglicanas, que seria essa estrutura aqui. Então a proteoglicana, ela é formada por várias moléculas aqui, macromoléculas, chamadas de licosaminoglicanos, que são essas moléculas onde há uma grande quantidade de água de solvatação, então ela é ricamente hidratada. E essas moléculas, elas se ligam a um cerne, a um eixo proteico. Então eles vão formar essa macromolécula aqui, que é ricamente hidratada. Então existe uma grande quantidade de água de solvatação dentro da substância amorfa. Além disso, nós possuímos glicoproteínas multiadesivas, que vão permitir a conexão entre celas, como também a conexão das celas com outras fibras. Então dando, nesse caso, uma aderência para esse tecido. Então quais são os tipos de tecido conjuntivo que nós temos? Então o tipo de tecido conjuntivo está principalmente relacionado com a matriz extracelular, com os tipos de fibras que nós temos nessa matriz extracelular. Então nós temos os tecidos conjuntivos propriamente dito, que é o frouxo, o denso modelado e o denso não modelado. E nós temos os tecidos conjuntivos especializados, que é o tecido adiposo, o tecido reticular e o hematopoético, o tecido elástico, o tecido mucoso, o tecido estrutural, que seria o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Agora nós vamos comentar principalmente os tecidos conjuntivos propriamente dito e alguns dos tecidos conjuntivos especializados. Então o primeiro seria o tecido conjuntivo frouxo. Então nesse caso, nós temos uma grande quantidade de células. Então aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo, aqui nós temos o epitélio, logo acima, e esse tecido é caracterizado por uma grande quantidade de células e com poucas fibras distribuídas nesse tecido. Então nós temos esse tecido uma grande quantidade de vasos sanguíneos, e nós temos uma quantidade muito grande de células. Esse tecido não suporta uma atração muito forte. Daí nós temos o tecido conjuntivo denso. Então notem aqui nessa estrutura que nós temos a epiderme, o conjuntivo frouxo, que nós acabamos de falar que tem uma quantidade grande de células e poucas fibras organizadas nesse tecido. E aqui nós temos o conjuntivo denso. Então o conjuntivo denso, ele possui uma quantidade menor de células e uma quantidade maior de fibras. E essas fibras, elas podem estar organizadas de diferentes formas. Então nós temos dois tipos de conjuntivo denso. Nós temos o conjuntivo denso modelado e o não modelado. O tecido conjuntivo não modelado, então nós vamos ter uma grande quantidade de fibras. Então aqui nós temos uma foto que mostra isso. Nós temos aqui os fibroblastos. Então notem os núcleos. E nós temos aqui as fibras colágenas distribuídas nesse tecido. Mas essas fibras, elas não formam um padrão. Então por isso que é não modelado. Então você tem uma trama tridimensional. Então nesse caso, esse tecido, ele permite uma resistência à tração em diversas direções. No caso do tecido conjuntivo denso modelado, o que acontece é que nós temos uma organização das fibras. Então as fibras, elas se organizam num determinado sentido. Sendo que também os fibroblastos permanecem nesse sentido. Então o que acontece é que nós vamos ter a força de tração em uma determinada direção. Então esse tipo de tecido, ele forma os tendões. Então nós vamos ter aqui uma direção de tração entre o músculo e o tecido ósseo. Nós temos também agora um tecido especializado que seria o tecido reticular. Então ele é formado por uma trama de fibras reticulares. E aqui nesse caso, os fibrócitos, eles vão possuir expansões citoplasmáticas e vão formar uma rede, como se fosse um tecido esponjoso. E esse tecido, ele tem como função sustentar a estrutura de órgãos. Então principalmente órgãos glandulares. Nós também temos o tecido adiposo. Então no tecido adiposo vai ter a presença de adipócitos. Então são células que armazenam gordura. E nós temos dois tipos de tecido adiposo. Nós temos o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. No caso do tecido adiposo branco, então cada célula aqui, ela vai armazenar uma gotícula de gordura, mas uma gotícula única. Então note que nós temos esse espaço branco. Aqui seria a região onde nós temos armazenamento de gordura. E aqui na periferia da célula é onde está o citoplasma e o núcleo. Então a gotícula de gordura aqui, esse adipócito, ele é unilocular. Então nós temos uma única gotícula de gordura, mas ela vai tomar praticamente 90% da célula. E o restante, o citoplasma e o núcleo, vai ficar nessa região periférica. No caso do tecido adiposo pardo ou marrom, nós vamos ter várias gotículas de gordura no citoplasma, espalhadas ao longo do citoplasma. E além disso, um número muito grande de mitocôndrias. E adicionado a isso, esse tecido é altamente vascularizado. Por isso da cor parda ou marrom. Então esse tecido tem como função produzir calor, principalmente em animais que hibernam, como também em recém-nascidos. Já que esse tecido não é produzido após o nascimento, somente durante a fase fetal. Então aqui nós temos uma imagem, um corte histológico, que mostra os dois tipos de tecido. Então notem que aqui em cima nós temos o tecido adiposo branco, e aqui embaixo o tecido adiposo pardo ou marrom. Então no tecido adiposo branco, nós vamos ter uma única gotícula de gordura, tomando praticamente toda a célula, e o citoplasma e o núcleo, eles vão estar na periferia. No caso do tecido marrom, notem que nós temos cada célula que tem várias gotículas de gordura. E devido à quantidade de mitocôndrias e também da vascularização, esse tecido tem uma coloração um pouco mais escura. É isso pessoal, muito obrigado, até mais. Legenda Adriana Zanotto